Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, bancária do Bradesco, secretária de imprensa e comunicação aqui do sindicato e esse é o seu resumo da semana. Gente, vocês não vão acreditar, vocês bancários acreditam que voltou a tramitar no Congresso um projeto para a gente trabalhar de final de semana? Nós estamos acompanhando a tramitação do PL 1043 de 2019 e atuando junto aos parlamentares que estão compromissados com os trabalhadores para arquivar por definitivo esse projeto. É bom que todo mundo saiba que a gente não defende trabalho aos finais de semana de jeito nenhum e a gente vai continuar brigando para tirar de vez esse projeto de lei da pauta. E continuando as pautas ruins, todo mundo deve estar ligado que a quantidade de portas de segurança nas agências bancárias e principalmente de vigilantes vem diminuindo há bastante tempo e em todos os bancos. Nossa presidenta Neiva Ribeiro em um artigo recente ressaltou que o banco está preocupado com a segurança patrimonial mas nós estamos atentos às vidas que são insubstituíveis. A gente vai continuar lutando para barrar que essa medida continue sendo implementada. Inclusive durante a semana fizemos diversas atividades repudiando os bancos por essa postura inadmissível. Inclusive vários coletivos de banco têm feito atividades sobre esse tema e sobre os outros, mas essa parece que é uma praga que está afetando sobretudo os bancos privados nesse momento e a gente está lá de olho e vai continuar combatendo. Finalmente uma notícia boa! Agora vai começar a uma famosa rodada dos bancos avisando quando vão pagar a PLR. O primeiro que anunciou para a gente foi a Caixa Econômica Federal. Atendendo a reivindicação do movimento sindical, a Caixa irá antecipar o pagamento da PLR para o dia 20 de setembro, ou seja, 10 dias antes do prazo que consta na CCT da categoria. O anúncio foi feito pela presidenta do banco Rita Serrano no dia 17 de agosto. Eita que a galera da Caixa vai estar bem feliz com essa notícia, né? Inclusive fica a dica para os demais bancos para anteciparem a PLR e para deixar a galera toda bem feliz. Nós aqui do sindicato estamos sempre estudando, aprimorando as nossas ferramentas de comunicação e também como é que a gente se aproxima da base. E essa semana teve uma agenda muito importante aqui para o pessoal da casa. A oficina que aconteceu foi Noções de Psicologia Política para Compreender o Contexto do Trabalho Bancário, ministrada pelo psicólogo André Guerra, doutor em Psicologia Social e Institucional. Durante a oficina foi realizada uma análise sobre fatores psicossociais e como as organizações estabelecem metas, assim como os mecanismos e pressões que utilizam para cobrar o cumprimento das mesmas. E nesse final de semana acontece o 16º SECUT, que é o Congresso Estadual da CUT. Nós, bancários de São Paulo e bancários do Estado todo, vamos para esse congresso, vamos eleger a nova direção que tem todas as categorias envolvidas que fazem parte da CUT estadual. Nós, bancários, estaremos lá presentes, vamos eleger a nova direção, discutir estratégia política para o novo quadriênio de 2023 a 2027. Acompanhe nas nossas redes. Muito bem, esse foi mais um resumo da semana. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, nelas nós estamos como SP Bancários, em todas elas. Caso você precise falar com a gente, entre em contato nos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Bom final de semana para vocês, eu vejo vocês na semana que vem, vocês vão sextar e eu vou para o SECUT. Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!